Salve galera, aqui quem fala é o Darkium E bom galera, hoje eu vou mostrar algumas dicas pra vocês sobre os status que eu recomendo utilizar pra fazer masmorra Se você tá vendo esse vídeo, certamente eu criei uma playlist aí pra postar algumas dicas pra vocês Pra preparar vocês totalmente pra entrar na masmorra e até mesmo algumas dicas pra vocês aí Pra você fazer masmorra tem que ter aí no mínimo nível 40 Aí é só você vir em um dos três obeliscos, azul, vermelho ou até mesmo verde E abrir aqui e você vai poder fazer a masmorra a partir do nível 40 O que eu recomendo que vocês façam? Não façam masmorra diretamente no nível 40 Espera pegar o nível 50, 60 pra você ter um melhor status aí pra fazer a masmorra Porque fora isso, você consegue fazer sim Então você consegue fazer a masmorra a partir do nível 40 Consegue completar ela tranquilão, algumas pessoas aí conseguem completar Porém, como os status não vão estar muito bem divididos, vai demorar muito Porque vai andar lento, vai carregar pouca coisa, pouco dano Então eu recomendo que no mínimo você esteja no nível 60 Pra que você consiga fazer a masmorra aí com os status bacanas já Hoje eu quero mostrar pra vocês aí uns quatro status diferentes aí Até um pouco mais E falar pra vocês aí o que eu recomendo De mínimo, pontuação mínima pros status E a máxima aí é você que diz, né? Sua estilo de jogo aí, você vai upar Bom, estamos aqui com o primeiro personagem Como eu disse pra vocês, vou mostrar pra vocês aí alguns níveis 60, 70, 80, 90 e também o nível 100 Porém, poucas pessoas chegam no nível 100 E eu vou mostrar também, né? Obviamente, uma divisão de status desse nível Vamos lá Como vocês podem ver, estou no nível 1 e tenho aqui 59 níveis para upar Primeiramente, são 10 status e esses 5 status da direita vocês vão ignorar Então nós temos aqui 10 status para upar Os 5 da direita vocês vão ignorar E vamos trabalhar apenas com os 5 da esquerda Que realmente são funcionais Vamos lá Eu vou upar aqui alguns pontos Dividindo balanceadamente alguns status E já falo pra vocês aí qual é o mínimo Eu recomendo que no mínimo nós temos aí 150 de speed A estamina, o dano e a vida Nós vamos colocar aqui não muito exagerado Para apenas ser o suficiente Então vamos dividir aqui Uns pontinhos A estamina tem que ser superior a 240 220 por aí Então a estamina tem que ser superior a 200 Porque senão vai gastar muito rápido O melee No máximo eu coloco o melee em 200 Eu não gosto de player com muito dano E o speed aqui eu coloco no mínimo em 150 O peso também é muito bom Porque você ultrapassa 250 Porque vai ficar muito ruim Já a vida 220 200 para mim já é o suficiente Olha só Eu fiz aqui um personagem nível 60 226 de vida 254 de estamina Peso 250 Dano praticamente 190 E o speed 150 Como eu disse pra vocês Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns conjuntos de status Esse aqui é o status nível 60 Já dá pra fazer masmorra tranquilamente com esse status aqui Estamina legal, dano legal A vida Dá tranquilo pra você não morrer Em algumas masmorras Temos salas Sem armadura Porém com 200 de vida Você consegue tranquilamente Esse status que eu estou mostrando pra vocês aqui hoje Funciona para todos os modos de jogo E também obviamente todas as dificuldades que nós temos Então modo intermediário, modo easy, hard e brutal Esses status que eu estou mostrando pra vocês hoje Funcionam perfeitamente Certamente em alguns modos Você vai precisar de alguns equipamentos melhores Para colocar no seu corpo Mas esses status aqui Funcionam em todas as dificuldades Como eu disse pra vocês Eu vou mostrar pra vocês aqui Alguns status mínimos que você precisa ter Então menos 150 de speed Para mim é completamente desagradável Com menos 150 de speed Então esses status aqui Eu acho super balanceado pra você fazer masmorra E aqui nós temos nível 60 Então esse aqui é o primeiro status Bem interessante E dá tranquilamente pra você fazer masmorra Com tranquilidade Opa, já nascemos aqui em um local ruim Estamos aqui agora com um personagem nível 70 Para mim distribuir os pontos e mostrar para vocês Mas é como eu disse Eu vou mostrar hoje pra vocês E dar minha opinião sobre os status mínimos Pra você conseguir jogar com tranquilidade E fazer masmorra bem tranquilo Porém, eu recomendo que vocês personalizem Ele está vindo atrás ainda Personalizem o seu personagem Então eu vou mostrar aqui alguns status mínimos E você pode upar um pouco mais de dano Caso você goste de aplicar mais dano Pode upar mais vida Caso você não se sinta seguro Com a vida tão baixa assim Que não é tão baixa É até que alta relativamente E vamos lá Vamos dividir aqui alguns pontos Já que eu tenho 9 pontos a mais Para aplicar Eu posso upar até um pouquinho mais de speed Uma outra coisa importante é Quando você for distribuir os pontos de status O que eu recomendo que você faça Toma a poção A mini wipe Aqui está bom já eu acho É, está bom Vou colocar um pouquinho mais de peso Um pouquinho mais de estamina E o dano e a speed aqui Foram praticamente iguais Então olha só 240 de vida Praticamente 300 de estamina Que já está suficiente Para muita coisa O peso também Bem bom Praticamente quase 300 O dano e a estamina aqui E o speed no caso Praticamente iguais Então eu pego alguns pontinhos a mais aí Para quem está curioso sobre o melee Por que eu estou upando tanto melee assim? O melee Ele aumenta o dano das armas manuais Por exemplo Espada Arco Besta Arco composto Então armas manuais Quanto mais melee você tem Mais dano essas armas aí Vai aplicar Por isso que nós upamos tanto melee assim Quando for distribuir os pontos de status Você vai lá Toma a poção chamada mini wipe Ela vai resetar aí os seus pontos Para você conseguir aplicar novamente Uma coisa que vocês puderam perceber é que A estamina Ela gasta bem pouco Apesar da velocidade ser muito alta Então tanto no primeiro personagem que eu mostrei para vocês Quanto nesse segundo personagem que eu estou mostrando aqui A estamina consome bem pouco E a speed é bem boa No primeiro personagem que eu fiz Eu comecei a aplicar os pontos Nos 5 status ao mesmo tempo E já dessa vez eu comecei a aplicar os pontos Um status por vez Para quem presta atenção conseguiu ver Que no primeiro lá no primeiro personagem Cada vez que eu aplicava um ponto Em outro status Os 4 status ganhavam um pontinho a mais Dois pontinhos a mais Então isso é uma forma de você ganhar Alguns pontinhos aí a mais Nos status Quando vai upar Upe os 5 de uma vez ao mesmo tempo E vocês vão perceber que vai subir um pontinho Em todos os outros Assim que você aplicar um ponto Em determinado status Estamos aqui agora com um personagem Nível 80 Como vocês podem ver 80 pontos para distribuir E 80 pontos já é muita coisa A maioria dos jogadores no Ark Estão em nível 80 e nível 90 Então a maioria está entre esses níveis Que já é muito bom Porque dá para distribuir muito ponto O status fica muito alto E para quem gosta de muito dano Consegue aplicar muito dano Para quem gosta de muita vida Consegue ocupar muita vida Então nível 80 Eu acho que é o status Que praticamente todo jogador está Olha só como eu fiz aqui Como vocês podem ver Que a divisão Fica muito tranquila Porque eu consigo aplicar muito ponto Então eu acho que não precisa Nem um par mais que 80 Para você fazer masmorra Um fator importante Aqui para explicar para vocês Para quem joga Há muito tempo Já é veterano Estando no nível 60 Consegue fazer todas As classificações de masmorra A masmorra Ela tem algumas classificações Easy Média Hard E brutal 4 classificações O status Que eu mostrei para vocês De nível 60 Eu recomendo que você faça Até masmorra hard Para quem tem mais experiência Obviamente Não vai estar nível 60 Vai estar até um pouco Nível mais alto Mas para quem tem experiência Nível 60 Você consegue fazer Até masmorra brutal Mas para quem é Iniciante Ou está começando A fazer masmorra agora Com aqueles status Que vocês viram Do nível 60 Só entre Até masmorra hard Não ultrapassem disso Porque aqueles status lá Não tem muita vida E nem muita Speed Para você correr muito A partir do nível 70 Você pode fazer Todas as masmorras Brutal Easy Hard Intermediária Que é a média Então o que eu recomendo Particularmente É que você faça Todos os tipos de masmorra Todas as dificuldades A partir do nível 70 Que nós temos aquele status lá Que é bem dividido E que dá para você fazer tudo Literalmente Tudo O próximo status Que nós temos aqui É o personagem De nível 90 Que apenas alguns jogadores Chegam nesse nível Eu vou distribuir aqui Os 5 ao mesmo tempo Como eu expliquei para vocês Recomendo que vocês Dividam Os 5 ao mesmo tempo E antes de começar A dividir os pontos Tomem a porção Wind Wipe Para que todos os pontos Aqui sejam resetados E você consiga Tranquilamente Upar eles Eu não costumo Upar mais de 170 Em speed Porque eu acho Que fica muito rápido Então eu gosto mesmo De jogar aqui Entre 160 E entre 170 De speed Para mim Esse aqui é o perfeito O speed Como eu disse para vocês No mínimo 150 O dano No mínimo 150 Estamina No mínimo 220 240 A vida No mínimo 220 E o peso No mínimo 250 Para você conseguir Fazer a masmorra tranquila O resto Você pode personalizar Com tranquilidade Então Vocês coloquem Os pontos Que eu falei para vocês No mínimo E depois você comece A aplicar Mais pontos Em que você gosta Porque assim O seu personagem Fica personalizado E fica perfeito Para a sua jogatina 170 Ele fica muito rápido Como vocês podem perceber E eu acho Que isso aqui É o limite Para mim Eu até mesmo Costumo entrar Nas configurações E aumentar um pouco A sensibilidade do arc Porque eu gosto De um pouco mais sensível A tela Para eu conseguir Dar pulos E rodar Tranquilamente E até mesmo Mudar a direção Da câmera Com facilidade Então você pode Entrar nessas configurações Colocar o arco Um pouco mais sensível Ou então Baixar um pouco Mais sensibilidade Isso daí é coisa pessoal Mas eu particularmente Eu aumento um pouco A sensibilidade Porque fica mais fácil Para mim Rotacionar aqui a câmera E até mesmo Com o simples movimento Que eu faço Eu consigo mudar A direção do personagem Eu particularmente Gosto assim E como vocês podem ver No nível 90 Você consegue fazer tudo Com tranquilidade Mesmo que você Não tenha tanta habilidade No nível 90 Você consegue fazer Amazuma Como se fosse nada O último nível Aqui Mas não menos importante É o nível 100 Que poucos jogadores Alcançam Porém Eu vou mostrar Para vocês aqui Sim como dividir Os status Nesse nível Aqui Eu vou dividir Aqui Os status Vai ficar Alguns Muito exagerados Alguns vão ficar Muito exagerados Porque como eu disse Para vocês Eu particularmente Gosto de upar Muito stamina E muito peso Eu não costumo Colocar Muito Muito speed Nem muito dano Eu não costumo Ultrapassar Aquele status Que eu falei Para você Eu acho que aqui Já está bom Eu olhei com um pouquinho De paciência Para não exagerar Tanto Olha só Vida 341 Até ultrapassei Um pouco Stamina 350 Eu também ultrapassei Um pouquinho O peso Estava praticamente 400 Poderia chegar em 400 Sem problema Dano 215 E speed 170 Realmente Eu não costumo Upar muito speed Não Isso aqui É um personagem Nível 100 Completamente upado Para fazer Masmorra Tranquilamente Eu já vou mostrar Para vocês O personagem Que eu utilizo Para gravar Os vídeos Da masmorra Que é o personagem De arc zero Para quem lembra Em arc zero Eu atingi o nível 100 Com muito esforço E eu já mostro Para vocês Qual é o status Que eu uso Lá Naquele personagem Obviamente A masmorra Não só é status Tem que ter um pouquinho De habilidade Então eu recomendo Que você treine Na caverna As melhores cavernas Para você treinar Caverna de lava Caverna ar do gelo E caverna fácil do gelo Essas cavernas São cavernas Grandes E também Que você consegue Pular É bom sempre Treinar pulo Treinar e Correr E virar a câmera Rapidamente Para você fazer Masmorra Com um pouco Mais de facilidade Então eu recomendo Três cavernas Para vocês fazerem Para treinar E até mesmo Pode sair correndo Pelo mapa Como eu estou fazendo Agora Pulando por cima De pedras E tudo mais E agora Eu vou mostrar Para vocês aqui Os meus status Do meu personagem Que eu utilizo Para fazer masmorra E trago os vídeos Para vocês aí E bom Já voltei com vocês aqui Espero ter mostrado Todos os personagens Para vocês E esse aqui É os status Do meu personagem Nível 100 Para quem assistiu A série Ark Zero Esse aqui é o mesmo personagem E para quem não assistiu Dá uma olhada Na playlist aí Lembrando que Na playlist Dicas de Masmorra Tem mais alguns vídeos Para ajudar vocês aí A iniciar Ou até mesmo A fazer a masmorra Com mais destreza Como vocês podem ver Nesse personagem Que eu utilizo Eu dividi os status Um pouco diferente Porque como eu disse Anotem aqueles números Que eu falei para vocês Que é o mínimo E depois disso Vocês podem escolher Em que vocês vão aplicar Então primeiramente Priorizem Aplicar os pontos No mínimo Depois vocês começam A aplicar aí Os pontos Nos status Que vocês mais gostam Esse personagem Eu priorizei Um pouco mais De estamina Porque eu fico Correndo por muito Muito tempo Dentro da masmorra Sem parar Mas para quem Utiliza porção De energia Que é a porção Que aumenta a estamina Pode colocar a estamina Um pouco mais baixa Mas isso daqui É gosto meu Não se esqueçam Treinem nas cavernas Para ficar um pouco melhor Na visão aqui E também no parkour E não se esqueçam Aumentem um pouco A sensibilidade Ou abaixem a sensibilidade Porque isso faz diferença Sim Na jogabilidade do jogador Aumentar a sensibilidade Ou abaixar Faz muita diferença Então Eu mostrei para vocês aqui Cinco personagens diferentes Cinco status diferentes Na verdade Eu mostrei seis status Porque esse daqui É o meu status Que eu utilizo realmente E é o status bônus Que eu coloquei aqui No vídeo para vocês E para quem está Nesse nível aí E já dividiu os status Basta tomar a porção Mindy Y Porque seus status Vão ser resetados E você pode aplicar Novamente os pontos E não se esqueçam De comentar aí Deixando os status Que vocês costumam utilizar Entre vida, peso, dano E todos os cinco status Que eu mostrei hoje Então é isso galera O vídeo já ficando por aqui Se gostou deixa o like Se inscreve no canal Comente e compartilha E aí 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 E aí